Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Lofax, o que vai fazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente com... De volta para o passado galera, exatamente, dei um nome pra série finalmente, a série vai chamar de volta para o passado Que é a série onde eu revivo os jogos que eu jogava na infância galera, os jogos que eu curtia mais jogar Normalmente de Super Nintendo, porque era o videogame que eu mais jogava na época Mas as vezes pode ter Mega Drive, Master System, entre outros jogos galera Hoje a gente vai relembrar os melhores jogos de corrida da história Mas é a minha opinião né galera, o Top Gear galera, a franquia do Top Gear cara Vocês já estão ouvindo a musiquinha de fundo aí, quem conhece o jogo já tá tendo uma nostalgia básica disso aí O Top Gear foi um dos primeiros jogos lançados para Super Nintendo de corrida galera, exatamente Ele tinha uma pegada bem bacana cara, quase real, que tipo, no Top Gear 1, que foi lançado em 1992 Você podia trocar, você podia escolher o carro, que eram 4 carros baseados em carros reais Você podia trocar, tinha que abastecer, dependendo da corrida, abastecer combustível, trocar pneu Que era coisa que não tinha sido inserida antes Ele tem um setup original, o default dele é marcha manual, também é um negócio mais pegada real Eu nunca consegui usar galera, mesmo porque eu não sabia dirigir na época Mas mesmo assim, os jogos são muito complicados, a parte de troca de marcha, acho que o melhor jogo nesse ponto é o Gran Turismo galera É... Esse é um jogo muito bacana, eu vou mostrar ele pra vocês agora Então galera, vamos começar aqui o Top Gear 1 galera, aqui ó, você tem o setup do player, você tem que escolher o nome do jogador que você queria Vou pôr aqui, NFX É só pra mostrar um pouco do menu pra vocês, eu sempre acho interessante mostrar um pouco do menu Aqui como eu tinha dito, ele... é... como eu... Ele pegava um pouco de... você tinha que escolher Se era manual ou automático, eu nunca soube jogar no manual, então põe sempre automático Aqui os controles, eu acho que esse aqui é o melhor Esse aqui, na minha opinião, é o melhor O... aqui são os 4 carros que a gente podia escolher Cada carro tem uma característica de velocidade e tudo mais Eu gosto do roxo, cara, eu gosto de roxo, cara Aqui você podia escolher o nível de skill, o tipo de... o país que você ia jogar O tipo de... é... de quilometragem, se era MPH ou KPH km por hora ou milhas por hora E vamos pro jogo Primeira pista localizada em Las Vegas, Estados Unidos Nesse jogo você vai passando por países, primeiro país é Estados Unidos galera E... você vai ver que muda algumas coisas, conforme você vai mudando de país E o bacana é o seguinte, o segundo país... é o Brasil galera, exatamente Nesse jogo, em 1992, já tinha inserido o Brasil no circuito de corrida Vamos começar aqui Vocês veem que a tela é dividida, eu não tô jogando de dois É uma característica do jogo mesmo A gente tem meio que um rival O rival ou é o seu amigo quando tá jogando de duas pessoas Ou é o computador com algum dos 4 carros que a gente tinha lá E esses carros são chatos galera Nas primeiras corridas a gente não precisava trocar o combustível nem nada É só correr porque não acaba o combustível E o objetivo é sempre chegar em primeiro né galera Porque é corrida, conforme você vai... cada posição tem uma pontuação E você compete com os outros jogadores As pontuações pra ficar em primeiro lugar no campeonato Cada país são 4 corridas E... ganha quem tiver mais pontos no final dessas 4 corridas Tchau... rival... mardito Então vamos lá Vamos ficar em primeiro aqui Cara, essa música aqui é nostálgica demais velho É muito louca essa música velho Muito louca mesmo cara Vou pegar aqui o primeiro O primeiro, o primeiro Tchau, o primeiro Agora eu sou o primeiro Oh, mostra Ah, ele bateu em mim também Haha Esse jogo tinha uma característica também que tipo Ah, não, 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 não Ai, quase bati Tem o turbo também, tá vendo? Você apertava o A aqui Pelo menos na posição que eu pus E você dava um nós Usava um nós E dava um grau no carro E o seu carro ia super mais rápido cara Bem bacana mesmo Aí galera Tamo acelerando aqui E meu parceiro ali embaixo entrou no box Cara O box tem uma característica muito bacana Tipo, eu vou deixar pra entrar na próxima volta Mas você tá vendo ali que No lado direito Tem um negócio de combustível E o box Ele vai encher o combustível Até a hora que você quiser Se você perder já era mano Porque você vai ficar parado na estrada Sem combustível Ele vai me avisar Na minha próxima volta Que é onde é o pitch, tá vendo? Pera aí Aqui ó Pitch, 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 pitch É difícil de entrar Tá vendo? Eu tenho que vir aqui E deixar Ele encher Até onde eu acho que vai Onde que é o suficiente Pra conseguir terminar a corrida Eu acho que aqui tá bom Aí eu aperto pra acelerar Ele vai embora Quanto mais eu demorar nisso aqui Mais a chance de eu perder posição Cara Então tinha que ser É meio estratégico o negócio Eu lembro quando eu jogava com meus amigos Quando eu era mais novo O negócio do box Era bizarro Era uma competição Pra ver quem entrava no box primeiro Quem saia primeiro Quando o combustível A gente colocava na casca Pra tipo Conseguir terminar a corrida Em primeiro Cara Era bizarro E galera Deixa eu usar o nitro aqui Pra tirar esse filho da mãe De trás de mim Só falta uma volta pra acabar Cara Só falta uma volta pra acabar Pra gente ganhar o campeonato Porque eu ganhei as outras três corridas Eu ganhei as outras três corridas Então E tá vendo O combustível que a gente põe É mais do que o suficiente Pra gente conseguir Filha da mãe Conseguir terminar a corrida E vamos lá Eu não posso deixar o cara me passar Mas mesmo que ele me passe Se eu ficar em segunda Eu vou ganhar ainda O campeonato Tá vendo Tá dando coisa de full long Mas eu tenho cinco pontinhos de combustível ainda Que é mais do que o suficiente Pra eu acabar a corrida Vamos acabando aqui Última reta Pra ganhar Campeonato Sai Você não vai ganhar de mim Aí galera Ganhei o campeonato Vocês vão ver Que tem o esquema de pontuação Isso é um negócio De todos os Os jogos de corrida Tá ligado Você tem pontuação Ganhei com 80 pontos As quatro corridas Ganhei todas E ganhei o campeonato Tá que bonito cara Eu de roxo lá Primeiro Bom Então vocês viram aí galera Eu tentei mostrar pra vocês Como era o esquema de troca de combustível E tudo mais Eu só fui ver esse negócio De troca de combustível Depois lá Pro play 1 Eu lembro que tinha jogo Tinha que fazer parada Pit stop Essas coisas E agora galera Tem O Top Gear é uma franquia É uma franquia de três jogos Eu curtia muito Top Gear 1 Mas não era o meu preferido Cara O meu preferido O meu jogo preferido De todos os tempos de corrida Corrida não é um estilo de jogo Que eu curto muito Mas o meu melhor jogo Que eu acho De todos de corrida É o Top Gear 2 Galera O Top Gear 2 Foi lançado no começo de 1993 E tinha uma pegada muito bacana Diferente do Top Gear 1 Ele tinha que Você tinha que evoluir Galera Você tinha que conseguir Ganhando corrida Ganhando Ganhando E com isso você ia ganhando dinheiro E com o dinheiro que você ganhava Você melhorava seu carro Exatamente Você podia melhorar motor Pneu Lataria Qualquer coisa Tirando que ele tinha A parte de dano também Se você batesse muito Seu carro Seu carro ia ficar lento E você não ia conseguir Ganhar corrida Então você tinha que Digir safe Pra não bater Arrumar as peças Corretas do seu carro Pra conseguir Ficar competitivo Nas próximas corridas Porque senão Vira um negócio Uma bola de neve Você não consegue evoluir Você não consegue ganhar Você não ganha dinheiro Você não consegue evoluir Entendeu Uma coisa puxa Então você tem que ir bem No começo Pra ir bem no final Galera Era um jogo muito bacana Eu joguei Perdi muitas horas Jogando esse jogo Tanto no Super Nintendo Tanto depois Nos emuladores Que eu pegava esse jogo E ficava jogando com o meu primo No computador Galera Dois controlinhos Joga, joga, joga Quatro horas Cinco horas Seguidas Joguei no Top Gear É impressionante esse jogo Vamos mostrar pra vocês Beleza galera Temos aqui o Top Gear 2 Agora O melhor jogo de corrida De todos galera Exatamente O melhor jogo de corrida De todos Temos aqui O menu é muito parecido Com o no primeiro Só que eu acho Que não precisa A gente define Starta Qual que é o país Continua o game Pá Vamos aqui Acho que esse jogo Aqui já tinha uma Um esquema de memória Na fita Pra salvar Não sabe Password Race Player Meu nome Vamos inserir meu nome Aqui Beleza NFX As marchas Escolher de novo Esse aqui já é Default Automático Mas você pode colocar em manual Mas eu não aconselho Controles Controles De novo O controle Do Top Gear É meio zoado Então eu prefiro sempre o número 4 E a velocidade Km por hora Agora a gente vai aqui Pra corrida E aqui galera É o esquema Que eu falei pra vocês E Onde é que muda mesmo Aqui ó É o esquema que eu falei pra vocês De Você tinha que melhorar o carro Então a gente tem aqui Motor Pneu de chuva Pneu de seco Gearbox Que é a caixa de câmbio Galera Que é as marchas Ou seja Quando a gente começa com 4 marchas Quando a gente evolui pra gearbox De 10 mil A gente já vai pra 5 marchas E depois se eu não me engano A gente vai pra 6 O nitro Quanto o nitro funciona Olha aqui cara Quanta coisa você tem que melhorar Depende muito do seu estilo de corrida Que você vai melhorar A arma lateral Porque como eu disse Tem dano no carro Então quanto mais Se você reforça Melhor Se você for um cara que bate muito Vale a pena reforçar a armadura A arma traseira A dianteira E A cor cara E eu vou pôr roxo né A cor é a única coisa Se você não paga Dá start aqui Começa a corrida E vou mostrar pra vocês Uma das corridas Cara É muito louco Aqui já é diferente Todos os carrinhos são iguais E É o mesmo esquema Todos os carrinhos são iguais Você tem uma quantidade de nitro Caraca O controle Eu pus o controle zoado O controle Eu controlo pelo botão de cima Que meleca Porcaria mano Eu tô controlando pelo botão de cima Então galera Tome muito cuidado Isso que o 3 vai colocar Esse aqui seria a nova derrapada O carinha fala com você E ali ó Vocês tão vendo Na parte Esquerda superior Você tem ali também O esquema de combustível Tal e tal Mas eu não lembro De acabar o combustível Cara Eu não lembro De no Top Gear 2 Acabar o combustível Apesar de você ter ali Você tem também A armor do seu carro A armor do seu carro A armadura A resistência do seu carro E conforme você vai batendo Ele vai ficando Preto Quando fica preto Ou seja Quando ele some É que ferrou Quando ele some Ferrou Seu carro vai começar A andar lento Tudo mais São 20 carros por corrida Se eu não me engano Tem dois carros de cada cor Ah não Vamos soltar o nitro Nossa é muito ruim Isso aqui Controlar pelo botão de cima Eu preciso arrumar Os controles Esse negócio Será que Eu não lembro Se tinha o menu O problema é o seguinte Os jogos do Super Nintendo Não tinham o menu Eles não tinham o menu Não tem como mexer nos controles Você mexe no começo Se não mexer no começo Você ferrou Olha aqui Nossa senhora Eu tô bizarro nessa corrida Eu tô bizarro Mas que seja galera Esse aqui é o Top Gear 2 Pra mim É o melhor jogo de corrida De todos os tempos Conforme você vai ganhando Você vai ganhando dinheiro Pra evoluir As suas coisas Deixa eu dar um litro aqui Eu preciso ganhar essa corrida Pra mostrar pra vocês Como evoluem as coisas Eu não sei se eu vou ganhar dinheiro suficiente Eu não lembro quanto que ganha Por corrida Mas vamos lá Vamos lá Vamos tentar ganhar Essa porcaria Mesmo com os controles zoados Mesmo com os controles zoados Eu vou ganhar esse aqui Sai amarelinho Filha da mãe Tá acabando meus nitros Mano Tá acabando meus nitros Ó Dura que esses filha da mãe Te fecha Velho É bizarro Os caras te fecham Você tem que ficar esperto Porque os filha da mãe Te fecha Hard Mano Eu não lembro qual posição Que você ganha em dinheiro Mas eu sei que Até certa posição você ganha dinheiro Eu sei que quando você ganha em primeiro Você ganha 10 mil Se não me engano É uma bolada Dá quase pra comprar Tudo que você precisa Sai Sai Vamos buscar Vamos buscar Tamo em quinto já Vamos buscar Eu não tenho mais nitros Mas vamos buscar Vamos buscar Quinto Quinto Vai 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 Nofaco Você consegue Nofaco Você consegue Nofaco Vai terminar em quinto Galera Vai terminar em quinto Aí o que que eu disse Aqui tem a mesma coisa Você tem o campeonato Você tem a pontuação da corrida E na corrida Eu fui classificado Se você não classifica Você vai ter que jogar de novo A corrida Tá ligado Você ficar em último Assim Eu ganhei 2 mil 2 mil de grana Ah merreca Ah merreca Não ganhei nada Aí aqui eu tenho 2 mil O que que dá pra melhorar Eu consigo comprar o pneu Velho Eu consigo comprar o pneu Então o que que eu conselharia a vocês Compre nada Segura o dinheiro E compra alguma coisa depois Mas galera Esse aqui é o Top Gear 2 Melhor jogo de corrida De todos os tempos E como último jogo Da franquia galera Lançado em No começo de 1995 Temos o Top Gear 3000 Esse jogo tem uma pegada Um pouco diferente Eu não conheci muito Eu joguei muito pouco Ele no SNES Um amigo meu tinha Mas a gente jogava muito pouco O Top Gear 3000 Ele se passava no ano De 1962 Ele tem uma pegada futurística Mudava totalmente O cenário do jogo Mas a jogabilidade Era muito parecida Ele tinha algumas coisas De box Coisa combustível E era bem bacana Então eu vou mostrar ele Pra vocês também Beleza galera Aqui é o Top Gear 3000 Como eu disse pra vocês É um jogo que eu não joguei tanto Vamos jogar aqui Championship Player 1 full Vamos lá Já é um esquema diferente Já Vamos por onde tem o nome Mas o menu é sempre o mesmo KPH Controles Acelera Freia Não Eu quero que esse acelere Ah esse aqui é melhor De mexer nos controles Esse aqui freia Tem arma Caraca mano Esse aqui tem arma Isso eu não lembrava Tá Esse aqui já foi Vamos correr Vamos correr Cara Esse jogo eu não lembrava mesmo Eu joguei Eu joguei esse jogo Quando era mais novo Mas como eu disse Eu joguei muito pouco Poxa A gente pode pintar o carro Não Eu quero roxo 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 Esse aqui também Da mesma forma Do Top Gear 2 Você vai melhorando Os caras Você vai melhorando Tudo que você tem Pra melhorar E vamos que vamos Como é que era A comida desse cara Eu nem lembro mais Faz muito tempo Mas ele é muito parecido Com o Top Gear 2 Até os gráficos Pelo menos esse Você consegue jogar Vai mano Acelera filho Comecei bem já De novo Comecei bem Nossa cara Que bizarro Recharge Nossa Tô em último Que bizarro Nossa Agora eu vou passar A galera também Olha a fila Que eu vou estar passando Tchau Tchau Caraca Caraca Eu tô primeiro Mano Tô primeiro Caraca Vamos recarregar Aqui Eu não lembro Que que é recarregar Mas eu lembro Que que eu Ah Isso aqui você passa Em cima Você recarrega Acho que o Nitro E repara o seu carro Isso é muito bacana Porque mesmo que você bata Você consegue reparar O seu carro ainda Então vamos lá Destruindo na corrida Aqui Essa tá muito tranquila Tá muito tranquila Vocês veem que os gráficos Do jogo são muito parecidos Com o Top Gear 2 O estilo de jogo É muito parecido Ele tem alguns elementos a mais Mas o É basicamente a mesma coisa Cara É basicamente a mesma coisa Eles só pegaram um cenário Diferente E relançaram o Top Gear 2 Com algumas melhoriazinhas Galera E Vou ganhar essa corrida aqui Só pra mostrar pra vocês Vamos ver se a gente consegue Comprar alguma coisa Acabou meu Nitro Acabou meu nitro Recharge Acho que Recharge É o combustível Cara É tipo ali Ali do lado do Bzinho Ali do lado direito Você tem Acho que a parte de combustível Tá vendo Que você tem que recarregar Senão você fica com o seu carro Na rua também Ah Vem aí primeiro Vamos ver quanto a gente ganha De grana Pra ver se daria Pra comprar alguma coisa Deu cavalinho de pau Ganhei 10 mil Uou Caraca Eu ganhei grana pra raio Tem um esqueminha meio friscalhado aqui Mas vamos lá Tá Eu quero melhorar meu carro 210 mil velho Eu tô rico Já vou meter o motor Bonadão mano Já meto o motor Que o motor aumenta a aceleração E tudo Aí já mete o motor Bonadão aqui Aqui ó Gearbox Caraca Que gearbox caro Vamos dar uma olhada aqui Boost É Não tenho grana pra nada Então galera Esse aqui foi o Top Gear 3000 Mostrei pra vocês um pouco o conceito deles Então galera Esse aqui Foi De volta para o passado O segundo vídeo da série Essa série eu vou trazer jogos Que eu gostava de jogar Quando eu era mais novo Jogos que marcaram a minha infância Galera Eu espero que vocês estejam gostando Então se você gostou Não esquece de deixar aquele like Se gostou mais ainda Favorita esse vídeo Que vai me deixar muito feliz Se você ainda é inscrito no canal ainda Se inscreva Que eu trago muitos vídeos de Minecraft Mas também tem esses vídeos aqui Dessa série Que é bem bacana também galera Compartilha esse vídeo aí Nas redes sociais Aí embaixo Em cima da descrição Dê um botãozinho Compartilhar Você clicar nele E vai aparecer todas as redes sociais Aperte todas as redes sociais Que você vai divulgar Porque isso aqui Ajuda realmente o canal E é isso aí galera Muito obrigado a todos Que parou o vídeo até aqui Um grande abraço E Fui